Olá gente, eu sou a repórter Helena Rocha da equipe Tom Paparazzi e hoje estamos aqui em Mata da Serra, no Salão Help do Estúdio Ré com uma parceria com a Mamãe que Banca promovendo o primeiro workshop com Tom Paparazzi com o Booker Tom Paparazzi aqui da Serra Estamos aqui com a Denise, a mãe da Annelisa que tem 7 anos de idade e primeiramente, boa tarde a Denise Através de que mês você ficou sabendo do workshop do Tom Paparazzi? Boa tarde, eu fiquei sabendo pelo aplicativo no Facebook Pelo Facebook, gente E o que você acha que esse workshop vai proporcionar a sua filha? Vai proporcionar a ela, ingressar na carreira que o Tom está proporcionando Bom né gente, o workshop vai proporcionar a ela mais... Vai complementar porque ela está começando agora Então isso vai gerar mais trabalhos pra ela, justamente entrando na equipe do Tom E ela já fez algum curso em alguma agência de manequimodelo? Não, ela é iniciante Então ela é... Tá iniciando agora Bom Annelisa, você gosta de ser modelo? Gosto Por que? Ah não, porque eu também quero ser modelo, eu posso ser modelo né? Então você já dissilou alguma vez? Não Nunca dissilou? Olha, é iniciante aí E desde que idade você teve esse desejo de ser modelo? Quatro Quatro anos de idade, você está com sete né? Desde os quatro aninhos de idade ela já tinha esse desejo Você brinca muito em casa? Sim Você gosta mais de brincar de que? Boneca Andar de bicicleta Ela gosta de brincar de boneca, andar de bicicleta Você também era igual eu quando era pequena Que gostava de pegar a roupa da mamãe Colocar aquele salto enorme que não cabe no pé e sai do suando pela casa? Gosta? Olha só né Pois é, então futuras modelos começam em casa Na brincadeira do dia a dia né? Porque as meninas podem ser pequenas Pra ser modelo, entendeu? Mas assim, elas tem aquela parte de brincar em casa De família, assim, essas coisas E a Denisa A sua família apoia ela começar a entrar nesse rumo, nessa carreira de modelo? Apoio sim, apoio muito Então, e quem apoia mais? Você, seu marido? Mais sou eu né Sempre são as mães né? Sempre são as mães Não, mas como é filha mulher E você gosta de acompanhar ela? Assim, você está começando agora né? De entrar na equipe do Tom E você acha que vai ser cansativo? Porque são muitos eventos, claro É um atrás do outro E o que que você... É... Quais são as suas expectativas de quando você entrar para os eventos? A expectativa é que eu sei que vai ser corrido Que vai ser, que vai ter muito trabalho né? Para o tempo do Tom E eu, eu quero que seja, quero que tenha bastante trabalho né? Quer ver sua filha nas passarelas bebendo Então é isso galera Ficamos aqui no salão Real Presúdio Ré Aqui em Mata da Serra Primeiro workshop do Tom Paparazzi Com mamãe que banca né? Ficamos por aqui então Um beijo para vocês de casa Fiquem com Deus E uma ótima semana Tchau 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 Tchau